Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Hora de ficar por dentro das notícias do Legislativo e de informações importantes sobre o que acontece em Marília. Veja nesta edição. Vereadores aprovam dois projetos em sessão. Vereadora Vânia Ramos solicita ao prefeito a criação de centrais de atendimento para combate à Covid-19. Vereador Nardi faz requerimento para que cesta básica seja substituída por cartão alimentação. A Prefeitura prorrogou o prazo para pagamento da primeira parcela da taxa de licença do Alvará de Funcionamento. E conheça o Ligue 180, uma central que presta uma escuta e acolhida às mulheres em situação de violência. O Jornal da Câmara está no ar. Os vereadores aprovaram dois projetos na sessão da última segunda-feira. Os vereadores realizaram uma sessão ordinária para a discussão de dois itens que estavam em pauta. O primeiro foi a leitura da correspondência 865 de 2021, que tratava sobre a denúncia feita por cidadãos identificados como funcionários da unidade de pronto atendimento da Zona Sul contra o vereador agente federal Júnior Fefim. O primeiro suplente do vereador agente federal Júnior Fefim foi convocado para a votação. Luciano Fontana foi empossado. O artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67, determina a convocação de suplente de vereador impedido de votar. Desta forma, fizemos a convocação. Mas nenhum vereador precisou votar. O vereador Júnior Moraes pediu vista, adiando a votação por 60 dias. Solicito vista da SCP por 60 dias. Haja visto. Existe um boletim de ocorrência em andamento. Existe um processo junto à Corregedoria do município para tratar dos fatos. Existe uma representação do secretário da Saúde do município, Cássio Pinto Júnior, junto à Corregedoria da Polícia Federal. São esses meus argumentos, senhor presidente. Em seguida, os vereadores aprovaram um projeto de lei do vereador Luiz Eduardo Nardi, obrigando a divulgação de informações na forma de dados abertos pela administração pública municipal, direta e indireta. O presidente Marcos Rezende convocou uma sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de lei da Prefeitura 52 de 2021, autorizando o Poder Executivo abrir um crédito adicional no orçamento do município, no valor de R$ 955 mil, para a reforma do Terminal Rodoviário Urbano, com recurso federal proveniente de emenda parlamentar. O projeto foi aprovado. A vereadora Vânia Ramos solicitou ao prefeito a criação de centrais de atendimento específico para combate à Covid-19. A proposta quer evitar aglomerações e melhorar o atendimento no combate ao vírus. A vereadora Vânia Ramos encaminhou o ofício solicitando ao prefeito Daniel Alonso sobre a possibilidade da criação de centrais de atendimento específicos no combate à Covid-19. A vereadora destaca os principais pontos referentes às centrais de atendimento. Estou recebendo muitas ligações de paciente que chega até o local e muitas das vezes ele está com sintoma, mas não está tão grave quanto a outras pessoas e são dispensados. Então é um meio de evitar isso para que as pessoas possam ter atendimento. Na semana passada ocorreu no PA, devido à quantidade de pessoas que estavam lá, uma paciente chegou lá e ela estava com sintomas, mas não estava tão agravante como outras pessoas estavam. Ela foi dispensada para ir embora e para atender outra pessoa. Claro, a outra pessoa estava mais grave, mas assim, ela saiu sem atendimento. Então é um meio de dar atendimento para aquela pessoa também. Mesmo que seja assintomático, mas se ela está com sintoma, ela tem que ser assistida, ela tem que ser cuidada. A vereadora relata também que as centrais de atendimento ficariam sediadas em postos de saúde distribuídos por toda a região, englobando as zonas norte, sul e oeste da cidade. Quando eu falei nessa central de atendimento, porque nós precisamos ter na zona norte, na zona leste e na zona oeste. Porque às vezes as pessoas vão no PA norte, ou no PA sul, ou no Poço Cascata, mas ainda existem muitas pessoas, muita aglomeração. Então quando eu falo centro de covid, é para ter que tenha mais lugares para as pessoas daquela região estarem procurando atendimento. Vânia destaca ainda a importância da criação das centrais de atendimento. Segundo ela, isso evitaria aglomerações e melhor qualidade no atendimento. Para evitar aglomeração, para evitar tantas filas de espera. Muitas pessoas chegam, ficam até uma, duas, até três horas para ser atendidas. É para evitar transtorno no atendimento, para evitar a demora no atendimento. Mas para ser rápida, para aquela pessoa ir embora para casa e descansar. O vereador Luiz Eduardo Nardi apresentou um requerimento com a proposta de que a cesta básica que a Secretaria Municipal da Educação pretende distribuir às famílias das crianças da Rede Municipal de Ensino seja substituída por um cartão alimentação. A troca daria às famílias o poder de escolha na hora da compra. Trata-se de uma alteração, uma alteração que permitiria às famílias adequarem suas compras para a alimentação de seus filhos que estão nas escolas, que ao invés de uma cesta básica com itens ali elencados pelo Executivo Municipal, pela Secretaria de Educação, que se transformasse isso, não vale alimentação. As famílias teriam mais autonomia para escolherem, evidente, com as restrições de sempre, não é? Escolherem os itens mais necessários que elas, famílias, alunos, porque isso acaba refletindo no conjunto da família, não é? Para que pudessem ter autonomia dentro de um gasto, digamos assim, do município, do mesmo valor, já que nós estaríamos adotando o valor do vale equivalente ao valor da cesta básica, aquela que eventualmente seria a escolhida, não é? E para que também nós estivéssemos no âmbito do contato das crianças com professores, servidores, sobretudo neste período em que nós temos um excesso de contaminação, provocando aí internações, infecções de servidores, de crianças, isso traria também para uma segurança maior de ambas as partes, não é? Servidores, professores e alunos e familiares. Levando em consideração ainda, primeiro, a extrema necessidade dessa questão da alimentação dessas famílias, dessas crianças, mas também permitir que, nesse momento difícil, porque passa a economia de nossa cidade, nós teríamos um investimento, digamos assim, estas compras sendo feitas em estabelecimentos ou estabelecimento credenciado ou não de nossa cidade, seria uma contribuição que nós estaríamos dando à economia local. A Prefeitura prorrogou o prazo para o pagamento da primeira parcela da taxa de licença do Alvará de Funcionamento. O vencimento das outras três parcelas não tiveram alteração. A Prefeitura de Marília, por meio das secretarias municipais da administração e da fazenda, prorrogou até o dia 30 de abril o prazo de vencimento da primeira parcela da taxa de licença Alvará de Funcionamento relativa ao exercício de 2021. A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial do Município através do Decreto nº 13.296 do Prefeito Daniel Alonso. A primeira parcela tinha vencimento previsto para o dia 31 de março. O correio começou a entregar com atraso, as pessoas estavam recebendo a primeira parcela já vencida. E também houve um pedido dos contabilistas que se a gente fizesse uma prorrogação em função da dificuldade que estão se encontrando e tal, então nós acatamos a sugestão e prorrogamos o primeiro vencimento para o dia 30 do 4. Só a primeira parcela, os demais vencimentos permanecem como estão. O vencimento das outras três parcelas está mantido para os dias 31 de maio, 31 de julho e 30 de setembro. O pagamento do Alvará garante o funcionamento do estabelecimento. O Alvará é o que habilita ele a funcionar, ele sem o Alvará de funcionamento, ele não pode ter o seu estabelecimento aberto ou funcionando. Se não paga, além de ter a multa, corre o risco de uma fiscalização interditar inclusive o estabelecimento. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres criou a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no início de março. As denúncias foram recebidas pelo DISC-100 e pelo Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Do total de registros, 72% são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, informou a pasta. Em Marília, pelo Ligue 180, foram registradas 18 denúncias em 2020. O DISC-denúncia é gratuito e funciona 24 horas por dia. Ainda há necessidade de uma visibilidade maior desse serviço e também do encorajamento das mulheres, sobretudo aquelas que são oprimidas dentro do lar, para que ela possa se colocar diante da autoridade e buscar a sua proteção, a sua qualidade de vida, enfim, a sua dignidade. As denúncias recebidas pelo Ligue 180 em Marília são apuradas por equipe multidisciplinar da Secretaria de Direitos Humanos. A equipe é formada por assistente social, enfermeiro e psicóloga. As mulheres são acolhidas, orientadas e encaminhadas aos órgãos competentes. Nós aqui recebemos essa denúncia, encaminhamos para a secretária Ivone Lombardi e ela dá todo o suporte para que essa violação seja combatida, tanto na secretaria e, se for o caso, o encaminhamento à Delegacia de Defesa da Mulher, onde tem essa parceria. Houve um aprimoramento muito grande com a instalação da sala convida lá. E a atenção, a terapia ocupacional, o acompanhamento da mulher vítima de violência doméstica é muito importante até para, não só para protegê-la, mas para dar a ela um suporte emocional, um equilíbrio maior. Além de receber denúncias, o Disque 180 também fornece informações sobre os direitos da mulher. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a maioria das denúncias recebidas tem como vítimas mulheres declaradas como de cor parda de 35 a 39 anos. O perfil médio das mulheres que sofrem violência, de acordo com os registros dos canais de denúncias, ainda aponta que elas têm principalmente ensino médio completo e renda de até um salário mínimo. Já em relação aos suspeitos, o perfil mais comum é o de homens brancos, com idade entre 35 e 39 anos. As denúncias de violência contra a mulher em 2020 representam cerca de 30,2% do total de 349.850 denúncias realizadas no Disque 100 e no Ligue 180. Essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Você pode rever as reportagens ao longo da programação e também nas redes sociais do Legislativo. A gente se vê na próxima edição do Jornal. Tchau! Jornal da Câmara Jornal da Câmara